Seguinte, rapaziada, eu sou o Nick, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E velho, seja muito bem-vindo, eu vou te agradecer muito porque você sempre deixa o like E pra quem não conhece, eu tenho um Instagram, é arrobapleinsano, me segue no Instagram lá E você vai acompanhar várias coisas que eu posto lá, beleza? Vamos que vamos porque tamo muito perto aqui de chegar a 6 mil troféus no final da temporada Eu espero que eu consiga, velho E vocês viram que tem uma nova carta aí que vai surgir Mano, é a carta, já vou até apelidar ela, Caralita Fogueteira, mano Vamos que vamos naquele pique E agora eu já vou dar aquele play porque tá muito complicado de ganhar com esse deck aqui Mas a gente vai conseguir porque nós é Zika Vamos lá, vamos que vamos, Zika Virus Nick E velho, eu só espero que ele não tenha nenhuma carta chata, né? Olha só, nenhuma carta chata, não tem nenhuma carta chata Claro que tem carta chata Se não tiver carta chata, não é carta jogo O quê? Perdi meus espíritos de fogo Agora perdi minha alma também, né? Olha esse combo dele, velho Eu vou tentar fazer o seguinte, vou rebentar o mago Agora a gente já tem um espaço pra poder defender aqui com as Arqueiras Será o que que ele vai colocar? Colocou muito bem, muito bem Zap ali Eu vou até dar um muito bem pra ele Mano, não tem muito o que fazer aqui agora, hein? Ah, não acredito, velho Agora Doritão Meu amor de Deus, velho Outro deck aqui difícil, mano Mas o segredo é nunca desistir, né, velho? Vamos lá, vou botar Valkyria Ah, não, não vou deixar esses cornildos Ai, os cornildos Nossa, velho Ah, não, mano Ah, não, velho Você acha que vai ficar assim? Acho que vai ficar assim Ah, não Ah, não Mano, eu vou botar o deck que eu sou pró, mano Agora eu vou pegar 6 mil Quem confia, fala eu Nada de vem rage Agora a gente vai ganhar Vou botar Cavaleiro lá atrás Já tô vendo que ele tá de log, mano Ah, ele tem a carta do terror da Valkyria Vamos lá, vamos que vamos Tamo tranquilão, hein Super de boa Vou colocar aqui Barril junto com o Espírito de Gelo Opa, ele não conseguiu ativar a torre Muito bom isso Olha, eu vou puxar esse Baby Dragon aqui Pra cá Ele vai tomar dano dos dois lados Vou botar ainda uma Princesa aqui Pra terminar de matar esse cara Vamos ver o que a gente consegue fazer Mano, agora eu vou puxar aqui pra esse canto aqui, hein Ah, não acredito que vai ativar a torre do rei ainda, né Que pariu Ah, mano, vou forçar com a Princesa Apesar que a Princesa era um age na minha manga aqui, né, velho Pariu, eu gastei muita lixa aqui à toa E eu agora tô achando que eu vou conseguir driblar o Papa João Paulo Sim Vamos lá, vamos botar a Tesla Tesla é uma boa carta, né, velho Beleza, tomei uma cosinha aqui Mas não pega nada, hein Pega nada Vou botar a Princesa Vou puxar aqui, ó Vamos botar o Cavaleirinho Mano, como isso, velho Ah, tô indo bem, hein Ai, cara Fiz uma jogada errada Pega nada, hein Não Nossa, mano Game over, né, né O que que eu fiz, velho O que que eu fiz, Jesus Não dá pra entender, mano Que isso Logbait é fada, cara Mas se você erra Uma jogada Tu vai pro famoso Põe creusa Tudo errado essas perguntas É, boy É, boy Nique pro play, fi Uhul Botar a Tesla bem aqui no meio Vou jogar novamente aqui Agora foi, deu Vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer, hein Tentar enfraquecer o deck dele Não sei se vai dar certo Nossa, mano Não deu certo, velho Pelo amor de Deus, mano Dex de gore é muito apelão, cara Que pariu, velho Isso sim que eu vou botar na tua cara Mano, não é possível, cara Não é possível, mano Eu tenho algum problema mental Uma dislexia Um memorando cerebral Que eu não consigo jogar de uma forma boa Eu vou soltar o gatilho da minha Fuxpondens Mano, eu vou tentar a última vez na minha vida, velho Agora vai rolar, hein Quem acha que vai rolar agora O push fala eu Quem acha que o Nick se ferrou Fala se ferrou Eu vou tentar ser mais agressivo, galera Eu tô sendo muito corno manso Olha aí, cara Olha aí Todo mundo tem alguma sacanagem Agora eu vou infartar, velho Beleza, príncipe É um corno Como se defende de um corno? Eu não sei, né Eu acho que tem que dar meia hora de cor parado Ai, desgraça Vou soltar o meteoro de Jesus, hein Meu irmão Eu tô tentando ser agressivo Mas não dá, velho Jesus, meu Deus do céu Pai amado, santa ceia Cara, não dá, velho Opa Eu consegui agora fazer um push decente É, consegui fazer, ó Ó Ó Que eu consegui fazer Firnei neném, rapaz Não dá, velho Jesus do céu, mano Pai amado Santa Casa Brasil Ah, não Eu vou engabelar ele na próxima Santa Casa Brasil Olha isso, velho Olha isso, velho Me diz que não é um Santiago Quê? Carregar o ódiozinho De vez em quando dá certo, né Eu desisto, velho Arregou Não, então eu tive de bater isso aqui na cara do Capirovski mesmo Pegar isso aqui assim, ó Explodir Acertou não Acertou não Acertou não Positividade Vou tirar meu celular daqui Que não dá muito certo, não Beleza? Deixa o like Inscreve no canal, velho